Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu trago um formato de vídeo que eu antigamente fazia muitas vezes e já não faço. Oh meu Deus, o que é que se passou? Eu não sei, esqueci, foi só isso. E estava a pensar que o formato de giros é que eu antigamente fazia e que eu tenho saudades e este é um deles que fica um bocadinho para trás, que é os favoritos. E quem está aqui desde os primórdios sabe que eu todos os meses fazia os favoritos do mês. Se vocês quiserem que eu volte com essa rubrica, podem deixar já aqui por baixo em comentário em que basicamente o que é que são os favoritos do mês. É isso mesmo, é os favoritos do mês. Uau! Mega explicação. Vou começar aqui com esta máscara de pestanas que é da Benefit. Eu recebi, foi no mês passado, um press kit lindo, partilhei através do Instagram Stories. Por isso, se tu não me segues por lá, começa-me a seguir porque eu todos os dias partilho coisas que não têm interesse nenhum, por isso, mas eu fico muito feliz. E recebi um press kit em que tinha esta máscara, tinha uns eyeliners. E os eyeliners, vou ser sincera, ainda não experimentei. A máscara experimentei logo. Não é a que eu estou a utilizar hoje. A que eu estou a utilizar hoje é... Bad Girl Bank. Essa que eu estou a utilizar. Ela já está assim um bocadinho engrumada, mas é a minha favorita. No entanto, a Benefit enviou-me esta máscara que é Roller Lash. Eu já tinha ouvido muita gente falar bem dela, principalmente o Jeffree Star, e estava super curiosa para testar. Testei, acho que faz uma pestana bastante bonita, bastante dramática. Se calhar não tão densa como está esta, mas super expressiva. Fica muito elegante. O Jeffree diz que fica um look elegante e eu concordo. Agora vou partilhar com vocês um dos produtos que vocês mais me têm perguntado. Então, eu vou partilhar com vocês o eliminador que eu tenho utilizado. Hoje eu estou a utilizar o da Fenty Beauty, que também adoro. Mas esta é qualquer coisa de espetacular. É da Urban Decay. Eu não tenho certeza se isto foi alguma edição limitada, mas foi uma coleção feita com uma pessoa que eu não me lembro. Hã? Ah! Esta paleta é da Urban Decay, feita em parceria com a Kristen Diane. E isto é uma paleta de iluminadores que tanto tem aqui bronzer, como vocês podem utilizar como sombra. E tenho este iluminador, que é a coisa má linda desta vida. Eu vou-vos mostrar. Vou só pegar aqui num bocadinho de nada. Olha. Sentir o glow. Aqui tenho o iluminador da Fenty Beauty, que é muito bonito, mas um bocadinho mais soft. E deste lado está este, da Urban Decay. E ele fica maravilhoso. Eu tanto tenho utilizado aqui, como tenho utilizado no arco da surancelha, como tenho utilizado no canto interno do meu olho. Esta paleta eu ando completamente apaixonada. Eu não sei se foi uma edição limitada ou se eles ainda continuam a ter em loja. E eu uma vez fiz uns stories, eu até vou partilhar aqui, que foi na viagem, eu estava a ir ao evento da ótica do Boa Vista, levei a Maria comigo, maquilhei a Maria no comboio, partilhei as imagens de Maria. Toda a gente estava a perguntar com o iluminador que eu tinha utilizado na Maria, e foi este. Maria, olha para aqui, amor. Acordaste assim às 5 da manhã? Mostra lá. Ela é assim, acorda assim linda. Maravilhosa. É como eu, também. Não foi nada disto, foi não? Não, nada. Pronto. Passamos agora para o próximo produto. Já tenho vindo a partilhar com vocês este produtinho da Nivea. Aliás, ele dá para ver como está bem gasto. E eu gosto para duas funções, basicamente. Muitas de vocês perguntam-me qual é o tom que eu utilizo e é o Medium. Estava aqui a procurar porque já é uma coisa que eu não reparo. Mas eu gosto para, naqueles dias em que eu quero fazer uma maquilhagem super natural, quero que se veja a minha pele, apenas quero dar aquela corzinha e ficar com o aspecto mais bonito, mas eu em natural, é este o produto que eu utilizo. Para além de que ele tem junto o creme que adesha, que é um dos meus favoritos, que é um anti-age, por isso acaba por fazer um tratamento à minha pele e dar uma corzinha. É perfeito. Dias em que eu estou com pressa, dias em que eu quero estar mais natural, é ótimo. E também para andar na minha carteira, como é uma embalagem super pequenininha, e tenho este espelho enorme, que vai doer agora, está um bocado com o sujo. Agora sim, está lindo. Então, temos este espelho aqui, que é bastante grande, por isso ajuda-me para eu retocar maquilhagem, quer seja com este produto ou com outro, porque o espelho é bastante jeitoso. E depois, ao longo do dia, eu não sei se isso acontece, mas a minha acontece muito, e é este menino está muitas horas de dia colado à minha cara. Eu de tarde o dia todo falo ao telefone, não estou ao telefone, não estou ao telefone, não estou ao telefone, estou sempre a tirar a maquilhagem destas zonas. Para quem também tem muito vício de estar assim, de estar com as mãos, vamos tirando desta zona a nossa maquilhagem. Então, eu gosto de andar com este tipo de soluções, isto é uma cushion, por isso é uma almofadinha, tem aqui a almofada com o produto, e é muito fácil, e ao longo do dia o que faço é, pego na minha esponjinha, pressiono aqui, eu até vou fazer agora, e depois toco aqui do lado. Isto é produto que vocês encontram facilmente, está vendendo no supermercado, tem um preço muito simpático, acaba por ser muito maneirinho de andar connosco, acaba por ser um favorito, que não sei porquê, mas eu li sempre nesta altura do ano com mais regularidade. Eu estou-me a assustar com a quantidade de coisas que ainda quero partilhar com vocês, e eu não quero que isto fique a maior longa-metragem da vida, por isso eu vou acelerar um bocadinho, e se depois vocês quiserem que eu fale com mais detalhe e atenção a algum dos produtos que eu vou mostrar aqui, deixem por favor em comentário, que eu falo através de stories, ou faço outro vídeo, estejam à vontade. Mas eu também queria partilhar com vocês esta grande novidade, que é da Urban Decay, que é a Naked Reloaded, que é a nova paleta deles de nudes, e assim, para vocês pode parecer mais uma paleta de nudes, mas para uma amante de tons nudes, eu amei esta paleta, porque acho que ela está super bem pensada. Começando pelo packaging que é de tecido, é super luxuoso, é super belo, e depois acaba por aqui, as cores, a maneira como elas estão pensadas, está super bem conjugada, temos aqui alguns que têm tons mais sobre o rosa, meio avermelhado, temos aqui mais tons terra, temos uma mistura muito boa entre tons, com brilho, e tons metalizados, e depois, as cores que nós tendencialmente usamos mais, que estão aqui na ponta, têm aqui uma embalagem um pouco maior, por isso vem com maior quantidade, o que acaba por ser muito bem pensado, porque são as que nós gostamos em primeiro lugar. Sobre esta paleta, eu não vou falar muito mais, eu até pensei que poderia ser uma boa ideia de vídeo, eu vou falar sobre as minhas paletas favoritas, não sei, no outro dia vi um vídeo sobre paletas, e fiquei um bocado inspirada, por isso, se vocês quiserem ver isso, deixem ficar aqui por baixo, por isso, por isso tá, eu não sei o que é que quer dizer mais. Continuando na maquilhagem, eu vou vos mostrar a linha de rosto, que eu mais tenho gostado de utilizar em mim, que é esta novidade, eu já vos mostrei, aliás, a minha introdução a este produto, foi no vídeo tutorial que eu fiz de maquilhagem para o dia dos namorados, para quem não viu, eu vou deixar aqui no i, para vocês conseguirem ver, a produção está-me a dizer que é aqui, deste lado, peço desculpa, peço desculpa, o cartão vai aparecer aqui. A parte engraçada é que, na altura, eu estava a fazer um teste, mesmo ao vivo com vocês, adorei, e desde aí tenho utilizado non-stop, apenas mudei o tom da base, porque assim, eu gosto de parecer mais melhor do que o que sou, na verdade, então, agora ando a utilizar o número 14, e também ando a utilizar o corretor, que é o número 12, e eu sinto que isto faz com que a minha pele fique hiperperfeita. Estão a ver boneca, pronto, então, quando eu quero estar com o aspecto mais boneca, mais perfeito, utilizo isto. Se quer um aspecto mais natural, vou para este tipo de soluções, que também são ótimas. A nível de sobrancelhas, é um departamento sempre, que eu vou sempre alterando os produtos, testando produtos novos, eu preciso neste departamento de muita ajuda, porque Deus nosso Senhor não me deu, por isso, eu vou e acho soluções. Os meus favoritos neste momento, para fazer as minhas sobrancelhas, têm sido este lápis, da Benefit, que é Precisely My Brow Pencil, e ele tem um lado, que é esta escovinha, ou spoolie, ou peão, como vocês quiserem chamar, e depois deste lado, temos o lápis. A particularidade que eu gosto nele, é que ele, para além de ser super fininho, ele acaba por ser bastante resistente, por isso ele dura o dia todo, e depois, também gosto de finalizar com o Gimme Brow, isto já não é novidade, eu já utilizo este produto há imenso tempo, a novidade é que eles agora têm um packaging diferente, a fórmula e a escovinha continuam maravilhosas, que é esta coisa miniatura, que dá muito jeito, para nós estarmos, e conseguirmos ir ao detalhe, ao pormenor, por isso, quem gostar de se dedicar à sua sobrancelha, eu recomendo muito este produto. Eu lancei um vídeo, há relativamente pouco tempo, no Instagram, em que estou a mostrar a aplicação, destes produtos da Herborean, e eu tenho utilizado este CC Cream, que é um creme para colocar nos olhos, é o Eye, praticamente todos os dias. Se eu quero um look mais natural, e sinto que descansei, quase nunca, eu sinto que só isto já faz o trabalho por si só, se eu estou a precisar de uma ajuda extra, eu gosto muito de utilizar isto quase como primer, em que utilizo na zona das olheiras, e a seguir coloco o corretor, por exemplo, este, e dá um aspecto super perfeito. De seguida, eu vou-vos falar de esta paleta, esta marca, isto é uma marca que não há à venda, nos espaços físicos cá em Portugal, mas tenho a certeza, eu sou a maior na biça, no que diz respeito a compras online, por isso. Eu não sei em que site é que vocês encontram esta marca, ela chama-se Milani, e eu tive esta paleta, quando fui à Master Class do Mário, vinha lá incluída no goodie bag enorme, que nós recebemos, e comecei a testar, e ando completamente fascinada. Eu já conheci esta marca Milani, é uma marca super barata, de super mercado, tem blushes ótimos, tem batons também muito bons, que eu já testei, e fiquei a conhecer agora, as sombras deles, esta paleta em particular, tem aqui sombras de olhos, e depois tem aqui estes iluminadores, que podem ser utilizados, nos olhos, ou no nosso rosto, e posso-vos dizer, que a textura, a nível de sombras, são foiled, são do género foiled, para quem não conhece o termo, são quase, começam a ser metalizadas, por películas, em que fica assim, fica maravilhoso, tem uma pigmentação, eu vou testar aqui, só um bocadinho, para vocês verem, tem uma pigmentação, e um brilho, maravilhoso, pronto, são hiper, hiper pigmentadas, isto é Milani, foi-me oferecido, mas eu tenho a certeza, que é um preço, super super acessível, disto, estão a ver, o preto, é super pigmentado, tem um bocadinho de queda, mas, não há nada, como maquilharmos os olhos, primeiro, e depois fazermos a pele, agora olhar para a mesa, eu já vi, eu tinha aqui tudo preparado, que nem o meu profissional, eu queria, eu tinha aqui esta base, da Estée Lauder, porque eu ia dizer, que esta, da Inglot, tem uma fórmula, que se assemelha muito, à da Estée Lauder, para quem gostar, mas pronto, mas esqueci, por isso fica agora a anotação, ok? Agora, para terminar, a nível de maquilhagem, não, desculpem, afinal não, quase a terminar os produtos de maquilhagem, queria vos mostrar, este pó, da Fenty Beauty, que tem sido, o que eu tenho utilizado, ele vem assim, com esta, esponjinha, vem com o espelho, só que, o que eu gosto, neste produto, é que, muitos dos pós, quando eu já suei, quando, a meio do dia, eu sinto que a minha maquilhagem, já está toda a derreter, quando eu coloco um pó por cima, a maquilhagem quebra, começa a ficar toda, quase como se fosse floquinhos, então, colocarmos um pó nesta altura, eu nem sei se salva, se ainda piora mais o cenário, efeito este, este pó, da Fenty Beauty, eu sinto que ele tem, uma textura muito fina, e acaba por sempre, por salvar o meu rosto, por isso, acaba por ser uma solução, super prática, fininha, de andar connosco, na carteira, prefiram sempre, na carteira, pós compactos, do que pós soltos, porque se a tampa se abre, não vai ficar bonito, mas pronto, sim, este tem sido o que eu tenho utilizado, vamos passar agora, para o próximo produto, e é de uma marca, que eu acho que, nunca trouxe aqui para o canal, acho, não tenho bem a certeza, há pouco tempo, por recomendação da Inês Franca, ela tanto fala, deste pó, que é o pó corretor deles, que eu tinha tanta curiosidade, que fui, a uma loja, comprei, e posso dizer, que fiquei rendida, e eu tenho gostado tanto deste produto, que tenho utilizado praticamente todos os dias, eu vou vos mostrar, por exemplo, eu hoje já tomo a colhada, estou só com o corretor, e vou agora colocar, aqui um bocadinho, mas é só um bocadinho mesmo, eu acho que às vezes as pessoas, que utilizam este pó, têm a tendência, a exagerar, aplica-se um pouquinho, de pó, e acho que agora dá para ver, a diferença entre, este olho, e este, ele acaba por fazer, um efeito de correção, barra iluminação, agora, um conselho, que é, não exagerem, neste pó, porque, ele facilmente, estão a ver, olhem, uma camada, fininha, e ele já fica, bastante branco, espalhem bem, para não ficar com manchas brancas, e, se forem sair à noite, e se forem levar, com fotografias com flash, em cima, coloquem ainda um bocadinho, do que o que colocam no dia a dia, só porque ele faz, um efeito de reflexão, mesmo muito, muito forte, para ser assim, uns pequenos pandas, amorosos, mas pandas, pandas ou guachini, é guachini, desculpem, não disse como é, que se chama o produto, isto hoje está a me depalhar aqui, muita coisa, muita coisa, inés e inadmissível, então chama-se, color correction, correction, face fixing powder, é isso, passamos para o próximo, e acho que este sim, é o último produto de maquilhagem, e eu não podia deixar de falar deste produto, tenho vindo a utilizar muito, principalmente nos programas de televisão, nós estamos a utilizar tudo que é da marca NYX, desde que saiu, sempre amei, a gama, can't stop, want to stop, as bases são de extrema cobertura, resultam super bem na televisão, por isso, se eu tiver colegas, a verem o meu vídeo desse lado, vejam esta marca, esta gama em específico, que é super, super interessante, hidratante, e, em específico, estas bases em pó, elas são, é, 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 é isso, é powder foundation, o que é que eu ia dizer mais, uma base em pó, em que basicamente, faz um efeito tão, tão bonito, em televisão, deixa a pele super natural, eu sempre que utilizo, esta base, em qualquer pessoa, vem sempre dizer, que a maquilhagem está linda, que ficou muito bem em televisão, em câmera, quando eu também tenho muita pressa, é super fácil, coloco um pouco de creme hidratante, ponho com pincel largo e fofo, esta base em todo o rosto, e fica lindo, em pele masculina, fica ótimo, por isso, eu cada vez mais tenho utilizado, esta base, é super rápida, não podia deixar mesmo de falar, tem imensas cores, tem imensos tons, subtons, vejam, nas lojas NYX, que está super interessante, e com preço muito em conta. Agora, beleza está, vamos falar de coisas também, muito importantes para nós, que é comidinha, e, eu tenho, andado, hiper mega fã, se calhar demasiado, destes muffins da Prozis, inclusive, eu já os levei todos, para a minha equipe em televisão comer, levei tipo, vai que é umas 10 caixas, na verdade, eu quero é que eles usem o meu código, mas tudo bem, eu primeiro vicio-os, nas coisas boas da vida, mas eles querem comprar, e eu digo, ok, usem o meu código, que é o que eu também quero fazer com vocês, sei que muitas de vocês desse lado, também já estão viciadas, graças a mim, a estes muffins, mas eles realmente são deliciosos, a nível de tabela nutricional, já tive amigas, pessoal da família, que são enfermeiros, a querer encontrar defeitos, ou a dizer, não, não comas porque, e depois vão ver, e veem que não tem mal nenhum, por isso, isto é perfeitamente, um snack super ok, para vocês comerem, sem culpas, por assim dizer, e é delicioso, um dos favoritos da Bia, é o de caramelo, o meu, é o de chocolate negro, este, porque tem pitas aqui no meio, ele é ótimo, é muito, muito bom, recebi muitas mensagens, a dizer que estes são os favoritos, são os de mirtilho, esta novidade, eu ainda não tinha testado, queria partilhar com vocês, são os mais pequeninos, são os mini, porque eu até agora, tinha comido sempre os grandes, que é um muffin enorme, é ótimo, mas realmente isto, para um snack pequenino, acaba por ser mais jeitoso, se ainda não testaram, os muffins, ou qualquer outro produto, da Prozis, eu já trabalho pelos há algum tempo, por isso, podem utilizar, o meu código, Inês Mocho, no checkout, e tem 10% de desconto, de nada, outro favorito, que eu tenho utilizado, non-stop, este mês, sério, o quanto techie, eu estou, ao trazer-vos isto, olhem para a sua, o Nuno da Agonia, oh Nuno, que orgulho, só que não, isto não vai ser uma review, nada, ao estilo, e ao nível do Nuno da Agonia, mas o que é que eu posso dizer, olhem, adoro, porque não tem fios, acaba por ser muito mais prático, estou a falar do telefone, e pronto, não sei, o que é que quer dizer mais, não sei, sei que eu adoro, e realmente vejo pessoas na rua, assim com estas coisinhas, e penso, tu também sabes que é fixe, não sei o que é que quer dizer mais, adoro, pronto, e vamos agora para o meu último favorito deste mês, que foi um favorito, que foi um bocado resistente, porque, eu fui fazer o evento, à ótica da Boa Vista, no Porto, e sempre que eu estou lá, eu gosto sempre de ver os óculos, porque lá tem uma seleção, que eu não encontro em mais nenhuma ótica, super giros, super tendência, no entanto, eu adoro ir a essa ótica, e quando eu chego lá, digo que sempre que quero uns óculos pretos, de massa preta, assim, meio usagosados, iguais aos 20 ou 30 que eu tenho lá em casa, faz toda a lógica, não é? A Diana, que é uma fofa, ela é dona da ótica da Boa Vista, ela ajuda-me sempre a contrariar essa minha tendência, a escolher óculos giros e diferentes, depois, normalmente, eu ponho fotos no Instagram, vocês adoram, e pedem para eu partilhar qual é o modelo, este foi o modelo que a Diana, nesta minha última ida, me escolheu, eu de início disse, ai, credo, não, nunca na vida, e cada vez, tenho andado a gostar mais, eles são super diferentes, tem aqui este cortezinho, são super levezinhos, não são assim, tão escuros quanto isso, por isso, são daqueles óculos que, estamos a conduzir, por exemplo, entramos num parque de estacionamento subterrâneo, continuamos a ver, não é preciso tirar logo, os óculos de sol, e para além, são super fancy, eles são da marca Fendi, e se vocês quiserem mais informação sobre este, ou qualquer outro produto que eu tenha mostrado hoje, aqui neste vídeo, vou deixar aqui em baixo, na caixa de descrição, e está, fica assim, o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado, já há muito tempo, como eu disse no início deste vídeo, não partilhava com vocês, os favoritos, se quiserem que eu continue a trazer, este formato, digam, se quiserem que eu faça, os favoritos das paletas, digam, se não quiserem, também digam, não há problema, por isso, eu espero muito que tenham gostado, um beijinho grande, e vemo-nos no próximo vídeo, mua!